Transcrição e Legendas Pedro Negri Que é sua, é minha, é nossa E estamos nesse momento com o Alessandro e sua família Que está passando um carnaval aqui em Búzios Vocês são de onde? Rio de Janeiro Por que que vocês escolheram Búzios para passar o carnaval? Pô, cidade maravilhosa, muito boa de ficar Pessoal é muito legal, pô, aconchegante Recebe a gente numa boa, pô Mulher gosta, família aqui, ó 100%, dá todo mundo à vontade Putz, grilo Eu queria, posso dar uma palavra para a minha mulher também? Para falar também? Fala, amor, alguma coisa? Fala aqui O que que você achou da nossa cidade? Ah, Búzios é uma cidade maravilhosa Show As praias são ótimas, muito boa Aproveite Diana Marques e Búzios.com, canal 10 Mulata, eu quero o teu amor Quem te vendou, teu pantalão Teve uma consagração A lua te beijando fez careta Porque mulata, tu não és neste planeta O teu cabelo não nega mulata Porque é mulata na flor Mas como a flor não pega mulata Mulata, eu quero o teu amor Quem te vendou, teu pantalão Teve uma consagração A lua te beijando fez careta Porque mulata, tu não és neste planeta O teu cabelo não nega mulata Porque é mulata na flor Nathalie, de onde você é? Eu sou de Niterói, mas moro em Maricão Por que você escolheu a cidade de Búzios para passar de carnaval? Ah, Búzios é lindo, é maravilhoso Nós temos apartamento alugado aqui há uns nove anos mais ou menos Muito bom Então vocês já estão costumeiros da Búzios, não é verdade? Ah, já adoro O que você está achando dessa temporada? Ah, essa temporada? Pô, todas as temporadas são maravilhosas, né? Todas elas E essa matinê aqui já tinha um tempo que não estava surgindo Já tinha uns três anos que estava parado E agora voltou Como eu tenho filho pequeno Então pra mim é mais adiante Aproveite Obrigada Jonathan Marques e Búzios, fã com o canal 10 Tem casal pequenininho Tem casal grandão Tem casal que é magrinho Tem casal fortão Tem casal devagarinho E na correria Tem casal de todo tipo de categoria Casal que é mais recente Casal experiente Casal que é mais recente Casal experiente Existem vários tipos de casais Neste carnaval, seja qual for o seu parceiro Use sempre camisinha E na correria Música 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 Val, o que o senhor está achando do carnaval aqui em Búzios? Muito bom, para mim foi uma surpresa que fizeram, muito boa surpresa. Eu estou adorando, estou com 78 anos, sou filho daqui de Búzios, entendeu? Todo mundo me considera, moro numa rua que é uma beleza, a rua do sossego. Eu estimei de fazer lá uma obra de arte, fazer uma obra de arte, entendeu? Tendo uma família muito legal do meu lado, todo mundo me considera, amigo nem se fala. Eu sou querido por todo mundo, já gostei muito do futebol, joguei muito, corri de cabufli aqui para jogar bola, entendeu? Eu, infelizmente, na vinda para cá, meu pai se mudou de me trazer e eu não queria vir lá de Niterói, certo? Aí ele veio para cá, foi matar um peixe nas pedras, morreu afogado. E tanto que pediram para deixar eu lá, que eu estava seguindo, para me seguir carreira no futebol. Que tinha 8 pessoas, comigo 9, e eu era um dos melhores, certo? Gostei muito, então estou aqui, graças a Deus. Agora, depois dessa idade, estou levando a vida aqui em Búzio, todo mundo me considera. Muito bom. A minha família, a maior família aqui de Búzio, a família do Sousa, entendeu? Então aproveite bastante esse carnaval. Falou, obrigado. Jonathan Marques, cvbúzios.com, canal 10. Trabalhando com as melhores marcas do mercado nacional e produtos importados, a Ingelus tem tudo o que você precisa para a realização de qualquer projeto. Desde materiais elétricos até equipamentos hidráulicos, metais, produtos de utilidade doméstica, lazer, jardinagem e decoração de interiores. Venha nos fazer uma visita e conheça o nosso showroom. Aqui você encontra preços competitivos e atendimento personalizado. Ingelus, em Cabo Frio e Búzios. Mítalo, o que o senhor está achando do carnaval aqui de 2016? Muito bom, muito bom. Outro ano, mais um ano que os blocos me surpreendem. Na cara e na coragem, sem apoio, os blocos estão fazendo o carnaval maravilhoso, me surpreendendo. Parabéns para todos os blocos, todos os blocos merecem. Todos, parabéns para todos os blocos. E depois de lutar muitos dias, muitos dias para que esse momento acontecesse, é satisfatório ver toda essa multidão seguindo o trio? Muito satisfatório. Isso aí para mim vale muito. Vale mais do que dinheiro. Vale qualquer luta. A nossa luta, a vitória está aí. Essa é a nossa luta. A vitória está a resposta aí. Carnaval em Búzios tem carnaval em Búzios. Estão vendo, eu curti. Todos os blocos estão de parabéns, cara. Estou feliz da vida. Valeu, muito obrigado. Então acompanha a matéria, galera. Jonathan Marques, cvbúzios.com, canal 10. Segura, segura, segura. Alexandre Nanay, conte para nós o que você está achando do carnaval 2016 aqui em Búzios. Rapaz, o carnaval em Búzios todo ano é bombado. É o melhor carnaval do Rio. Só gente bonita, gente educada. É um carnaval de família. E quem resgata o carnaval do Rio de Janeiro de blocos, de vida, de tudo. É um carnaval de família. E qual o sentimento que está em cima desse trileto e essa multidão aí imensa atrás da gente? Rapaz, todo ano, eu estou todo ano aqui, mas todo ano é como se fosse diferente. É um sentimento novo. Nunca é igual. Você é como se você estivesse sempre em outro mundo. É um negócio maravilhoso. Aproveite. Obrigado, valeu, parabéns. Jonathan Marques, cvbúzios.com, canal 10. Música Música O que é isso? 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 O que é isso?